É isso aí, tudo bom com vocês? Oi gente, que é a Bistro Muito Intensão, mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês Uma série nova Primeiramente, ó Tô com esse fone aqui, esse bagulho Porque eu tô com pijama por baixo e ele tem um lacinho Aqui, ó, e é muito feio Por que alguém pode colocar um porcaria De um laço nesse trem Ah, Bibi, vai ser só gravar com a blusa azul, com a blusa roxa Ou de pijama, exatamente Agora eu comprei essa blusa aqui, ó Agora, agora, mano, agora tem mais uma blusa Pro meu armário, galera Eu estava pensando esses dias Qual que é a coisa que eu mais gosto de fazer Sem ser gravar, compor e cantar música E cara, eu tive uma ideia sensacional Por que vocês não mandam temas Pra eu conformar música e eu componho Pro próximo episódio da série? Ia ser muito legal Então, tipo, todo episódio dessa série Eu vou pedir pra vocês escreverem nos comentários O tema, qualquer tema, qualquer coisa Pode ser com Minecraft, pode ser de qualquer coisa Eu vou criar uma música Mas, se uma pessoa escrever Skywars Você não vai lá e vai escrever de novo Skywars Você vai lá e dá um curtida Dá um like no comentário da pessoa Se tiver 400 comentários escritos Skywars E um comentário escrito Beauty Battle Com 500 likes Eu vou escolher o Beauty Battle Porque eu vou escolher um comentário Que esteja com mais curtida Sobre determinado tema, beleza? Então não esqueça Se você viu que a pessoa escreveu Skywars Vai lá e dá um like no comentário dele E não escreva você de novo Skywars Porque senão o seu voto não vai contar Mas, ah, Bibi Como assim? Só calma de gameplay É de vlog É de música Cara, eu vou até fazer um improviso agora Vai Muita gente me pergunta do que é esse canal É de música, vlog Mas gameplay é a principal Desculpa, meu amigo Se não agradei você Mas ninguém te obrigou A clicar no botão de se inscrever Brincadeira, galera Mas é o seguinte Eu quero postar vlog Eu quero postar música Eu quero postar o que me faz feliz Então, se você não gostou, tipo, de vlog Não precisa assistir os vídeos de vlog Se você não gosta de música Não precisa assistir os vídeos de música Assiste gameplay se você quiser Se você não gosta de gameplay E não gosta de música Assiste vlog Se você não gosta de vlog E não gosta de gameplay Assiste música É basicamente isso, beleza? Então, vamos começar já a série agora Vocês podem colocar nos comentários Do que vocês querem que eu faça a música, beleza? Pode ser de Skywars, Beauty Battle Mano, pode ser, sei lá Paixão da vida Pode ser qualquer coisa Não precisa estar relacionado com Minecraft Pode ser de jogos Um jogo que você goste Pode ser do que vocês quiserem Qualquer coisa Eu vou compor a música, beleza? Se eu demorar pra compor a música É que é um tema que eu não conheço Eu vou pesquisar E depois eu vou compor a música, beleza? Então é basicamente isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa série nova Se você gostou Deixa o seu like pra apoiar E se inscreve no canal Que é muito importante, beleza? Ah, e não esqueça que vocês podem participar Do concurso isolado Que vocês podem mandar A parte Isolados Essa parte da música Pro meu e-mail Que vai estar aparecendo aqui Biancatatomarques Arroba gmail.com Me manda lá o vídeo E você pode aparecer No próximo vídeo Do concurso isolado Beleza? Vai ter só três vídeos Do concurso isolado Você pode aparecer Em um desses três Então mandem o vídeo Lá pro meu e-mail E é isso aí Um beijão pra vocês E não esqueçam De colocar o tema Aqui embaixo Beijão pra vocês E falou